Olá pessoal! Sejam bem-vindos a esse novo vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir o vídeo porque vocês sabem que isso ajuda muito e correr me seguir lá no Instagram que é arroba lubra do cunha blog. Por lá vocês me acompanham em tempo real, vendo o seu dia a dia, então corre já, começa a me seguir por lá também. Jardim! Hoje é o primeiro, a primeira faxina na casa. Literalmente! Então, olha só, eu acordei já e nem tomei caminhão. Já subi pra cá pra fazer faxina. O Jardim tá lavando a louça da minha mãe e aí eu já subi, já tô com algumas coisas daqui, falta pegar, tipo, balde. Falta pegar todas essas coisas ainda, mas realmente é a primeira faxina, tipo, a primeira faxina na casa depois da reforma. Então, vai ter muita coisa pra fazer ainda, né? Essa semana, mas são mais detalhes, né? Que nem amanhã o rapaz já vai colocar o forro no quarto. Amanhã também já vai colocar o box no banheiro. E aí, eu falei, mas já dá pra fazer aquela faxina pesada. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, peraí. Em volta, ó, tá vendo como tá bem sujo das tintas? Então, a gente já vai fazer uma faxina bem pesada pra tirar tudo do chão também, ó, tá vendo? Como tem bastante coisa. Então, a gente vai lavar tudo aqui. Olhem a situação dessa janela de pó. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá bem claro. Mas, olhem a situação desse quarto. Então, assim, vai ter que limpar tudo. Então, eu já vou aproveitar e dar essa faxina bem geral. Aqui eu já vou ter que providenciar as outras canaletas, né? Pra colocar aqui, vai ficar bonitinho. E é isso. Então, bora fazer a faxina. E é isso. 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 E é isso.